Fala galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controle de lixamento e vamos falar o que você precisa fazer para ter um lixamento eficiente do primer do seu carro, beleza? Então segue aí o vídeo, já deixa seu like, já deixa seus comentários aí e bora para o vídeo. Bom galera, você já deve ter visto já o vídeo anterior, o qual a gente fez o banho de primer aqui no carro e o que que é interessante, o primer aqui ele ficou bem fino, fino, liso, com poucas imperfeições e isso só foi impossível porque a gente fez um lixamento bem feito anteriormente, beleza? Muitos profissionais, aqui eu não estou dizendo que eu sou um profissional, mas aqui eu estou pegando as melhores referências de profissionais, muitos profissionais eles simplesmente fazem um lixamento básico e já partem para o prime já no pressuposto de que vai ter que lixar o prime, certo? Só que o que acontece, o prime pode ficar grosso ou ele pode ficar fino, né? Então no caso aqui a gente tem um prime aqui fino, né? Um prime com pouquíssimas imperfeições, certo? E a gente vai aplicar o que? Um controle de lixamento. O que é um controle de lixamento? É uma tinta mais fina, certo? Que pode ser até em spray, no caso a gente vai usar um spray preto aqui, a gente vai só dar uma borrifada no spray, para fazer o que? Para fazer o lixamento do primer, certo? E a medida que esse borrifamento, essa tinta preta for saindo, eu vou saber que eu já tirei a quantidade suficiente do primer para você não tirar um primer excessivo do carro. Então você fez a aplicação do primer, se você não tiver um controle de quanto de primer que você vai tirar, você pode tirar todo o primer do carro e aí você vai perder todo o seu trabalho. de aplicação do primer. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 daninha dando joinha dela aí então é então a gente fez o lixamento aqui para né no caso a gente não tirar o prime né que o praia porque que o praia é importante pessoal prime é o que dá a base para pintura e para o verniz tá se você aplicar uma tinta no prime aliás no nosso perfis que não tem prime o seu verniz ele vai qualhar ele vai ficar engiado ele vai e vai ter problemas tá então teve alguns cantos que a gente passou um pouco mais de tinta né aqui mais por causa do ângulo mesmo e o spray é meio irregular mesmo tem que ter muita habilidade para pintar com spray a aninha deixou o recado então é isso pessoal vamos falando aqui por hoje né filha e amanhã a gente vai fazer alguns retoques que agora já tá de noite a gente fica ruim né para enxergar então amanhã a gente vai ver qualquer tipo de imperfeição tiver algum detalhe para fazer e aí a gente vai retocar aquele para a limpar a lama lá e aqui tem que deixar secar bem tá pessoal que a gente faz o lixamento com lixa d'água então tem que deixar secar bem para poder fazer a pintura né então a gente vai deixar aí fazendo aquele retoque de um dia para o outro ainda deixar um aí um período de 24 horas aí para a gente poder finalmente aplicar a tinta e o verniz com segurança né todo esse cuidado pessoal para a gente não tem nenhuma surpresa no final do processo tá então seja a gente poder aplicar a tinta e o verniz com segurança né e não tem nenhum problema beleza pessoal então é isso a linha já deixou o recado então até o próximo vídeo